Vim dar um tchau Tchau? Eu sei que você já tivesse ido Eu não ia sem falar com você Gostou do presente? Desculpa, eu ainda não abri todos os presentes Depois me liga pra dizer se gostou Tá bom Foi duro passar a noite toda aqui vendo você Sem a gente se falar direito Como é que é, né? Muita gente Tinha que ajudar a minha mãe Eu não consigo entender direito o que tá acontecendo com a gente Já falamos sobre isso, Cláudia? Eu sei Mas é que eu continuo sem entender Um dia você vai entender Ai, Deus, não dá asas a cobra mesmo, né? Eu devia te estirar a sorte grande ficar aí, fazendo doce Mas esse Cláudio além de lindo é rico, Marcinha Não entendo ela sofrendo desse jeito Ai, não fala assim, Paulinha Você tem que aprender que beleza e dinheiro não é tudo na vida Ah, não? E tirando beleza e dinheiro ficou o que, Marcinha? Feiura e pobreza Vamos, vó Só estou esperando você Seu pai já foi e ia deixar a Luciana em casa Ó, Nestor tá esperando a gente Tchau, Paulinha Seu irmão não vai com a gente? Ah, ele tá de moto, depois ele vai Você viu a Clara? Não Quer dizer, não agora, né? Quando eu cruzei com ela, ela tava conversando com a Rafaela Aí, por aí, assim Essa menina É, é Vê lá dentro, ó, da escola Ainda tem gente lá É, é Obrigada Mas, vem cá Você vai embora de Isabel? Ai, não Não Nossa, eu ia pular essa parada Cara, é muito bom Tem perigo nenhum Ah, que delícia Uau Ah, quer dizer que ainda tá rolando uma festinha aqui dentro, é isso? É, eu já tô indo embora, vou procurar o Claudio Ah, que isso, gatinha Que Claudio eu te levo pra casa, não se preocupa Ah, Carlinho Você tem carro por acaso? Não precisa, a gente pega um ano A gente demora mais pra chegar Mas daí a gente vai trocando em casa Fica pra próxima Aí, o Claudio deve ter ido embora já Mas eu tô de moto Se você quiser, eu te levo Não, ele não ia embora sem mim, imagina Eu vou procurar ele Falou Tchau, gente E aí, Carlinho, o que tá rolando aí? Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver E sem nós dois O que resta sou eu Eu assim, tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir Sem sentir teu calor A ver que foi Só um sonho e passou É o amor Vai entrar, Claudio Eu tô com sono A noite foi comprida Hoje, pensei que não fosse acabar Cansei Tá, tudo bem Então tchau Eu não mereço um beijo Mas beijo acende amigo Ah, Claudio Mas é o que nós somos agora Eu vou entrar, tá? Porque eu tô com sono Ele nem pode estar precisando de mim Um beijo e despedida Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu amor é o meu amor A gente não se cansa E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa fé